Eu ajudei, participei no momento da fundação da ADPG, que é a Associação de Deficientes de Praia Grande. E quando eu me lembro do Orsi, da dona Trovão, e ela que liderou esse movimento para a criação, foi na Rua Limeira, num galpão, por volta de 1987, mais ou menos. E eu era um garoto de 24 anos, 23 anos, e já estava na Câmara começando o meu mandato, tinha metade do mandato. E eu fui convidado por eles lá, porque eu era, na verdade, eu era diretor da Associação Comercial também. Então, ali fui convidado para participar, e aí eu acabei entendendo o problema. Depois, quando eu conheci a Glória, a Glória Santana, ela acabou me mostrando esse lado da educação especial. Eu digo que ela foi a minha mentora no processo de aprendizado da educação especial, porque ela tinha todo um carinho por isso, a especialidade dela. Tanto é que, quando eu virei secretário municipal de educação, eu criei a divisão de educação especial que não existia. Já sem ter ensino fundamental, se ela tinha ensino infantil naquele momento, tínhamos 2.850 alunos. Depois, quando eu virei prefeito, criei a educação no departamento, e aí estruturei um departamento enorme. Depois, com o prefeito, a inclusão em sala de aula, mas a construção de prédios e escolas especiais. Essa sinergia. Tanto que, a primeiro momento, eu até fiz um convênio. Tinha a DPG, já tinha uma escola feita pela população, que é ocupando espaço ali na Vila Mirim. E eu fiz um convênio para colocar professores lá, nesse primeiro governo, para depois ir para a construção das unidades próprias. Acabei tendo o carinho deles. Eles são muito amorosos. E aí, com essa coisa, eles, todo aniversário, vinham lá, iam na prefeitura na semana anterior, levavam os caderninhos, levavam os mimos deles para mim, e eu acabei, né, e me convidavam para cortar um bolo na escola. E eu ia, e fui ficando, anos e anos, e eu ia lá. Então, eu acabei virando uma rotina de eu recebê-los no gabinete, e depois ia até a Atenaí. Eles faziam festas grandes, depois... Então, assim, eu acho que é uma troca de energia entre nós.